Terminou nesta segunda-feira, 30 de setembro, o cadastramento biométrico no Poupa Tempo de Barretos. Porém, no cartório eleitoral, ainda pode ser feito até o dia 19 de dezembro. Até o momento, cerca de 30% dos eleitores inscritos no município ainda não fizeram a biometria. Barretos tem 87.434 eleitores e até agora 58.619 fizeram a biometria, o que totaliza 67,05%. É muita gente que falta passar pelo cartório eleitoral, por isso eu aconselho as pessoas a aproveitarem todos os nossos horários que são bem estendidos, tanto no cartório como em outras localidades que a gente anda atendendo e não deixar para a última hora. Lembrando que nos dias finais a gente tem uma limitação, tem uma limitação de espaço, tem uma limitação de atendimentos. Então o eleitor que deixar para o último prazo, ele corre o risco de não ser atendido, ter seu título cancelado, seu CPF bloqueado e um monte de restrições de ordem civil. Nesta semana, nos dias 2, 3 e 4, haverá atendimento especial aos eleitores na NET Barretos no Norte Shopping para o cadastramento biométrico. A NET Barretos, localizada dentro do Norte Shopping, ofereceu o espaço de atendimento ao seu próprio público para que a gente levasse os nossos kits de biometria e atendêssemos toda a população. Foi uma gentileza da empresa e por causa disso a gente resolveu fazer o atendimento lá no mesmo horário que a gente estava fazendo no Sabém Água da 43. Ou seja, pegar aquele eleitor que não está encontrando um tempo entre as 8h30 da manhã até as 18h para vir ao cartório e a gente vai atender então das 14h até as 20h, para aquelas pessoas que saem do trabalho, entram muito cedo e saem tarde, elas tendem a opção de até 8h da noite fazerem seu cadastramento biométrico. No cartório eleitoral, o horário de atendimento é das 9h às 18h. Continuamos com o horário estendido das 9h até as 18h, sem intervalo de almoço. O eleitor pode vir tanto agendando o horário quanto por ordem de chegada. Basta chegar com os documentos corretos, que é o comprovante de endereço, documento de identidade e se tiver o título, que ele vai ser atendido na hora. É importante lembrar que quem não fizer o cadastramento biométrico terá seu título de eleitor cancelado e CPF bloqueado. O eleitor que tem o seu título cancelado, além dele não poder votar nas próximas eleições, ele vai ter muitas restrições. Não vai conseguir abrir conta em banco, não vai conseguir fazer empréstimo, não vai conseguir se matricular em universidade. As pessoas que têm que se cadastrar no E-Social, que têm que ser registradas, também não vão conseguir. Ou seja, é uma série de restrições que a pessoa tem, que enquanto ela não regularizar a situação eleitoral, ela não consegue exercer praticamente quase nenhum ato de ordem civil.